Ninguém pode parar você. Pessoas não podem parar você. Circunstâncias não podem parar você. O dia mau não pode parar você. A única pessoa que consegue paralisar o que Deus tem para fazer na sua vida é você mesmo. É aquilo que você traz dentro de você. Porque os planos de Deus para a tua vida são planos de vitória, são planos de prosperidade, de abundância, de felicidade, de saúde e de amor. Então nada pode parar o agir de Deus na sua vida. Existe uma bênção para ser liberada na tua vida. Um anjo que vai levar para você aquilo que você tanto pede, tanto precisa. Mas para isso você precisa tomar posse. Você precisa crer e aceitar essa bênção que está passando na tua vida hoje. Você crer que Deus é poderoso para restaurar tudo na sua vida? Você crer que nada pode barrar ou agir de Deus na tua vida? Se você crer, manifesta para mim aqui nos comentários. Coloca aqui para mim. Eu creio. E receba essa bênção com gratidão na tua vida. Nada pode parar o agir de Deus na vida de quem Ele quer fazer vencer e prosperar. Me segue e deixe o seu like.